Então, eu queria fazer um ensaio com vocês aqui, um treinamento, sobre os acontecimentos finais, só que eu gostaria de fazer de trás para frente. Porque quando a gente sabe uma coisa, a gente sabe, fala assim, ah, eu sei de trás para frente, para trás, de trás para frente. Não é assim que a gente fala? Então, vamos ver se a gente sabe de trás para frente. Vamos ver se a gente sabe de trás para frente. Porque eu ouço muitas pessoas falando coisas que não combinam com a profecia. E às vezes a gente ilustra, mas falam, no decreto de morte nós vamos sair das cidades. Não, onde saiu isso? Mas que decreto de morte? Nós não vamos estar na cidade já há muito tempo. Entendeu? Outros falam, não, a gente tem que sair no decreto dominical. Aí, sabe, é uma confusão de decreto. Aí falam tanto, os membros ficam confusos, as pessoas ficam confusas. E a gente precisa ter certeza dessas coisas. Qual é o acontecimento final desse mundo? É a volta de Jesus, não é? É isso? Mas vamos pensar um pouco, vamos pensar, vamos pensar, então vamos pensar a renovação da terra. Um pouco antes da renovação dessa terra, o que é que tem? Vamos te trazer para frente. Destruição dos ímpios. Muito bem. Vai ser a destruição dos ímpios e em seguida vem a renovação da terra. Bom, antes da destruição dos ímpios, o que é que acontece? Está longe a sete praia. Antes da destruição dos ímpios no lago de fogo, junto com Satanás. O que é que acontece? Satanás reúne toda a população. Isso. Satanás reúne todos aqueles que Deus ressuscitou para receber o juízo e fala, eu ressuscitei vocês. Vamos atacar a cidade santa. Traz para frente. Traz para frente. Um pouquinho, só para poder pegar o gancho. E aí, Cristo aparece sobre os muros da cidade. Quando Cristo aparece sobre os muros da cidade santa, está no ar. Ela está parada. Ela não está na terra. E sabe quão grande é a cidade santa? É grande pra chu. Ela é um cubo. Eu não sei bem a medida. São 15 quilômetros. É um negócio muito grande. É imenso. É muito pequeno. Largura, altura e comprimento igual. Eu não sei como é que você vai... Mas é um cubo. Deus sabe o que está fazendo. E a cidade santa não é onde os santos vão morar, não. Eles vão passar só o sábado. Só o fim de semana. A gente vai morar no campo, nessa nova terra. Vai morar no campo. Vai plantar. Vai colher. No fim de semana, a gente vai pra cidade. Ocupar o apartamento. Quantos móveis tem no apartamento? Não tem cama. Ninguém dorme. Mas tem uma prateleirinha pra guardar o quê? A coroa. Vai acostumando com um lugarzinho pequeno, tá? Porque no céu não vai ter casão pra você ficar lá. Vai ter uma prateleirinha. Eu não sei. Eu estou chutando o beijo. Eu estou pensando. Estou pensando. Digo eu não, senhor. Estou imaginando. Pra quem é um casão? É, mas eu não estou limpa de dentro. Sim. Estou imaginando. Estou imaginando. Mas é lindo. Vai ser lindo. Você não vai ficar na casinha. Lá, põe lá a casinha e tal. A cidade santa. Aí acabou a adoração do sábado. Volta pro campo. Vamos lá trabalhar. E os 144 mil viajando com Jesus pelos mundos. Contando a história. Já pensou? Você contar a sua história de conversão? Ah, eu pus no Google. Papão achar um sítio. Cai lá no sítio Ararat. Fui lá e tal. E conta a sua história. E você vai contar a sua história de conversão. Como é que foi? E as pessoas não sabem como é que é a história de conversão. Porque eles nunca passaram por isso. Eles nunca tiveram tentação. Não sabem o que é isso. O que é vencer uma natureza herdada? Bom, vai ser muito lindo. Eu penso em cada um contando a sua história. Muitos anos para contar a história de todos. De conversão. De lutas. De vitórias. E tudo isso para glória para Deus. Ninguém vai achar que ele tem alguma coisa. Jesus aparece nos muros da cidade. Todos os ímpios caem de joelhos. E diante deles aparece como um filme todas as oportunidades que Deus lhes deu deles se salvarem. Vai ser um filme individual. E não é uma vez, duas, nem cinco, nem mil. Todas as vezes. Uma existência de oportunidades. E eles rejeitando, rejeitando e rejeitando. Aí todos vão declarar que Deus é justo. Quando todos declaram que Deus é justo. Aí cai fogo do céu. E consome os ímpios. E Deus é muito misericordioso em consumir os ímpios. Porque ele podia deixar nessa terra ele sofrendo continuamente. Aí seria muita tristeza. Mas alguns morrerão instantaneamente. Outros levarão horas. Outros levarão dias. O último a morrer é o diabo. Satanás. Bom. Acabou tudo. Deus renovou a terra. Tá bonitinho. Vai ser a benção. Antes dos ímpios ressuscitarem. O que tem nessa terra? Quanto tempo? Mil anos. Mil anos. Mil anos. De deserto. Isso tudo está no ritual do santuário. Tudo está na maquete do plano da redenção que é o santuário. Todas as religiões. Todas as religiões. tem algo em comum com a adventista. Sim. Eu falei errado. As doutrinas adventistas são encontradas em todas as religiões. Menos uma doutrina. Que é específica, única e exclusiva da igreja de 27 um dia. É a doutrina do santuário. Batismo por imersão. Guarda do sábado. Mortalidade da alma. Reforma de saúde. Vida no campo. Você encontra numa outra. Numa outra você encontra. Mas doutrina do santuário é doutrina exclusiva da igreja de Deus. Essa doutrina tem que ser estudada. Os nossos filhos precisam saber essa doutrina de trás para frente, frente para trás. Eles têm que entender. Está ali o negocinho do santuário. Uma bênção. Precisa saber o que é o santo, o santíssimo, o pátio, o que é que tem dentro da arca, o que é no primeiro compartimento, o que é no segundo. Temos que saber tudo isso. Tem lições preciosas para a nossa vida hoje. Preciosas. É a maquete do plano da redenção. Bom, aí os mil anos, os mil anos no deserto, também está exemplificado no ritual do santuário. É o homem designado que leva o bode para o deserto, no dia da expiação. E lá amarra o bode, ele morre lá. Satanás é preso e os seus anjos ficam presos mil anos aqui sem ter o que fazer, porque está tudo destruído. Ele vai ficar mil anos aqui à toa, um olhando para a cara do outro. Viu o que você fez? Viu o que você fez? É isso que você fez aqui. Não tem nada para fazer agora. Não tem ninguém para tentar. Acusador dos irmãos está aí. Então fica aí. Mil anos de espera para receber o juízo. Enquanto isso, os salvos no céu estão revendo caso a caso dos que ficaram na terra. Para saber, olha, minha esposa vai no céu e eu não vou para mim. Meu marido pregava. Por que ele não está aqui? Você não sabe aqui os registros, aqui e tal. Então todos serão esclarecidos dos que não forem para o céu, para mostrar que Deus é justo. Que Deus não precisa de relatório, não precisa de juízo. Deus sabe tudo. Ele não precisa de nada disso, de julgamento, nada disso. Ele faz isso para o universo, para mostrar a transparência do seu governo. Não deixa ninguém com dúvida. Ninguém. E aí os mil anos começam quando? Agora voltando. Quando começam os mil anos de exílio de Satanás? Logo Jesus volta. Jesus volta. Quem sobe com ele? Os salvos. Os salvos de quantas eras? De todas as eras. Desde Abel, que foi o primeiro que morreu neste mundo. Eu acredito que Abel já está no céu. Isso é a minha opinião. Mas vamos dizer, porque quando Jesus ressuscitou, ele levou consigo as primícias. E desejar a tuas nações que ele levou os mártires de Abel até Jesus. Então eu acredito que tanto ele quanto João Batista estão no céu. E já estão no céu. Mas não está escrito isso, então fica assim. Digo eu, não o Senhor. Mas não importa. Do primeiro morto até o último morto. E os 144 mil vivos vão subir com Jesus nos ais. Quanto tempo leva a viagem? Sete dias. Nós vamos guardar um sábado. Quem nunca guardou o sábado, vai guardar um sábado na viagem. Ninguém vai entrar no céu sem ter guardado um sábado. O morto não vai subir, né amor? Os ressuscitados, né? O que eu falei? Os mortos não... Obrigado. Eu me agradeço ter uma benção. Os mortos que ressuscitaram... Não, fala assim. Os que morreram e ressuscitaram, né? Os que morreram em Cristo vão excitar e vão se encontrar com o Senhor, com os ares. E que legal, a gente vai conhecer um ao outro. Não é que... Eu falei para as meninas que eu não gosto de olhar no espelho porque aparece sempre um sujeito feio que me assusta, não é? Lembra que eu falei para vocês? Eu vou olhando e levo o susto, nem olho mais no espelho. Parece uma pessoa muito feia lá. Então, vocês vão olhar para mim ou eu olhar para vocês, nós vamos nos identificar pelas nossas feições. Só que não vai ter gente careca, com ruga, faltando um dente, sabe? Mas essas pessoas bonitas, sem os defeitos do pecado, mas a gente vai saber quem é quem. Se não, já pensou? Você não sabe quem é quem? Perde até a identidade. Não faz sentido isso. Bom, aí um pouco antes desse subir nas nuvens com Cristo, o que acontece? Um pouco antes. Traz para frente. Nicolas, um pouco antes de Jesus voltar. Não precisa ser detalhe por detalhe. Vamos pegar as coisas principais assim, né? Quer dizer, nem sei o que é principal, mas vamos pegar as que a gente lembra. Pouquinho antes de subir com Cristo nos alhos. O que é que a gente... A ressurreição. Arruma aí. Carminha, carminha, carminha. Carminha. Carma, carminha, carminha. A peca na nuvem. A gente vê Jesus... Jesus não volta. Um pouco antes, a peca na nuvem não aparece. Mas a ressurreição, Jesus já voltou. Então tem que ser a vinda de Jesus. Não, mas já acabamos de falar da vinda de Jesus. Está subindo com ele na nuvem já. Antes de subir com ele na nuvem, o que a gente vê? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Está metade da mão de um homem. Aqui é uma nuvenzinha. O que é que tinha lá na frente? E a gente já sabe que é Jesus voltando. Quando é que a gente vai enxergar isso? Um pouco antes. O que está acontecendo? Decreto de morte. Decreto de morte. Só que um pouquinho... Depois... O decreto de morte está um pouquinho para trás. Tem uma coisa muito importante antes. Do decreto de morte. Antes de a gente enxergar a nuvem. Anunciado o dia e a hora da vó de Jesus. O que aparece? Chama conselho de paz. O que aparece no céu, nesse momento que Deus anuncia o dia e a hora da vó de Jesus? Aparecem as duas pedras dos dez mandamentos. As tábuas da lei. Que mandamento tem um brilho especial? O quarto mandamento tem um brilho especial. Isso Deus mostrando para o mundo todo que eles invalidaram a sua lei. E que a sua lei é eterna. Por isso que ela foi escrita em pedra. Olha que interessante para as crianças. Quando Jesus... Para as crianças, tá? Não responde vocês grandes aí, por favor. Quando Jesus estava com a mulher pecadora. Que os fariseus lá queriam que ela morresse apedrejada. Jesus se abaixou e começou a escrever o que e aonde. Quem sabe? É, escuta para as crianças. Jesus... É. É, às vezes não. Mas apareceu uma mulher que tinha feito uma coisa errada. E eles queriam que Jesus... Matasse ela com pedradas. Aí ele pegou e sabe o que ele fez? Ele, em vez de falar, não falou nada. Ficou quietinho. Se agachou. E começou a escrever na areia. O que ele estava escrevendo na areia? O pecado de cada um que estava acusando a mulher. Eles iam lá olhar. Ele escrevia o pecado da pessoa. O cara saiu e definiu. E a outra ele escrevia o pecado. Foi todo mundo embora. Agora, por que que ele escreveu na areia? Por que que ele escreveu na areia? Olha a diferença. Os nossos pecados são escritos na areia. Porque Cristo pode apagá-los. É fácil apagar a coisa escrita na areia. Agora na pedra, não. Os mandamentos foram escritos na pedra. Porque eles são eternos. Os pecados são escritos na areia. Porque eles podem ser apagados. Deus é bom, né? Bom, então... Onde eu estava? A mãozinha. Aparece os dez mandamentos. Conserto de paz. O quarto mandamento brilhando. Um pouco antes de aparecer no céu isso. O que que aconteceu? Um pouquinho antes de aparecer os mandamentos do céu. Um pouquinho antes ainda do grande terremoto. É depois do grande terremoto. O que que aparece? Uma escuridão. Uma escuridão. Escuridão. Escuridão que lanterna não resolve. É densa. Luz não penetra a escuridão. E por que que teve essa escuridão? Para proteger os salvos. Por quê? Por quê? Chegou o dia do decreto de morte. Eles marcaram o dia do decreto de morte. Quando deu o horário para matar, os santos estão todos encurralados. Não tem para escapar. Tudo encurralado. E cercaram os santos. Alguns se antecipam. Querem matar antes. Esses querem matar antes. A irmã falou ontem. As suas armas caem. São como palha. Não funcionam. Mas quando dá o horário, escuridão. Eles ficam perdidos. Não tem para onde ir. Não conseguem enxergar. E o que que aparece sobre os santos? O que que aparece sobre o grupo de santos? Arco-íris. O arco da promessa. Irmãos, nessa hora. É nessa hora. Que os salvos têm certeza da salvação. É. Porque até aí eles ainda não têm certeza. Mas quando eles veem a escuridão. E veem sobre eles o arco-íris. Aí é só alegria. Aí é só aleluia. Aí é só regozijo. E aí já vê a nuvem de mão. A pequena nuvem da metade da mãe do mundo. Aí é alegria. Acabou. Acabou. Um pouco antes da escuridão. O que é que vem? Decreto de morte. Decreto de morte. A ressurreição especial está chegando. A ressurreição especial vem antes da escuridão. Antes da escuridão. Vem antes da escuridão. Perdão. Não. Eu pulei. Tá certo. Quando tem a escuridão. Quando tem a escuridão. Quando tem a escuridão. E aparece o arco-íris. Deus fala o dia à hora da volta de Jesus. E aí aparece como um grande trovão para a humanidade. Só que nesse momento há uma ressurreição especial. E esses não são só os escuridões que escutam. Não. Todos escutam. Só eles entendem. Só eles entendem. Ellen White escutou o dia à hora da volta de Jesus. Mas esqueceu. Deus apagou da memória dela. É. Que bom. Tem, irmão. Não. Mas não está. Irmão. Porque Deus sabe. Deus é o ambiente. É. Ele sabe o nome. Uma coisa é predeterminar. Vamos fazer o seguinte. Isso é muita confusão. Uma coisa é predeterminar. Outra coisa é saber o futuro. A irmã sabe o que você jantou ontem? Conta para mim. O que você jantou? Uma coisa só. Pão de quê? Pão de quê? A sopinha e pão de quê? Você sabe? Você sabe, né? Você pode mudar? Não. Então. Não pode mudar. Deus sabe o futuro, mas não muda o futuro. Ele sabe porque ele antevê. Mas ele não muda. Porque ele segue a sequência das escolhas da humanidade. Não é ele, não, vou voltar dia tal porque eu quero. Não. Porque ele sabe que as nossas escolhas, porque os 144 mil serão selados em tal data. Porque ele sabe. Então ele sabe o dia que vai voltar. Mas não é que ele impõe. Eu vou ter que voltar nessa época. Então agora eu vou ter que trabalhar aqui. Eu vou empurrar a santidade nessas pessoas aqui para estarem por... Não. Não é assim que funciona. Entende? Uma coisa é antevisão. É saber o futuro. Outra coisa é destino. Se a gente acreditar em destino, a gente nem faz trabalho missionário. O que eu vou pregar o evangelho? Está tudo destinado mesmo? Então nem preciso fazer trabalho missionário. E nem preciso estudar nada. Se eu já estou destinado para salvar, para a salvação, para que eu vou me orar, estudar? Ou eu estou ou não estou, não adianta nada. Então acaba o sentido da vida cristã. Esse negócio de predestinação. Mas voltando lá. Na hora da escuridão, tem um terremoto, um grande terremoto. E ressuscitam... Quantas classes de pessoas? Três. Três classes de pessoas. Vale os de baixo. Vocês não entenderam ainda. Três classes de pessoas. Que classes de pessoas ressuscitam nesse momento? Os que morreram na mensagem do terceiro anjo. Ou seja, de 1844 para cá. Os que morreram fiéis na mensagem do terceiro anjo. Outra classe de pessoas. Os maiores perseguidores do povo de Deus de todas as épocas. E a terceira qual é? Os que transpassaram a Cristo. Três categorias ressuscitam antes da ressurreição geral. Os que morreram na fé do terceiro anjo. Para ver Jesus voltar em glória e majestade. Os que transpassaram a Cristo. Vocês verão o Filho do Homem voltando nos lindos céus. Jesus falou para eles. E os maiores perseguidores da igreja. Para ver o mal que eles fizeram. Que lado que eles estão. Esse povo já ressuscita glorificado. Os fiéis. Os outros já ressuscitam pedindo para as rochas caírem sobre eles. Um pouco antes. Vem o decreto de morte. Marcando o dia da morte dos santos. Um pouco antes. Vem o que? O que faz com que os ímpios marquem o dia e hora para a morte dos fiéis? Está muito longe ainda. Tem um evento muito importante que acontece antes do decreto de morte. A falsa vida. Isso, 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 isso. A falsa volta de Jesus. Satanás se personifica como Cristo. E faz uma volta espúria de Cristo. Você sabia disso? Que ele vai imitar a volta de Jesus? É, sabia, irmão? Vai imitar a volta de Jesus. E sabe o que ele vai dizer? Sabe por que está caindo pragas na terra? Porque daquele povo que não aceita o domingo que eu mudei. Eu mudei o sábado para o domingo. E eles não aceitam. Por isso que a terra está sendo flagelada. E aí eles vão ser estimulados a aniquilar aquele povo para ter, voltar a ter paz. Então imagina, bilhões de pessoas perseguindo você. Querendo sua morte. Tem um dia para matar você. A história de Mardoqueu, a história de Esther. Deus é tão maravilhoso porque ele explica tudo para nós. A história do povo judeu, lá no rei Açoeiro, é a história do final. Marcaram o dia para matar os judeus. Entende? Sem motivo, inveja, ciúme. Ciúme do Amã. O Mardoqueu aporta. Gera ciúme. Você é fiel. As pessoas vão ficar com ódio de você só porque você é fiel. Eu tinha uma amiga que trabalhava num lugar, que eu não vou dizer. E ela prestou concurso, passou e foi trabalhar naquele ambiente. E ela se propôs a não aceitar a propina. Incomodou muito. Porque ela não estourou para os outros. Ela não queria participar do esquema. Ela teve que sair. Ela teve que sair para proteger sua própria vida. Porque por ela simplesmente ser fiel, ela não denunciou ninguém, ela não falou nada para ninguém. Ela só não queria participar, mas incomodava. Então é assim. Bom, um pouquinho antes do decreto da volta de Satanás. Ah, não tem aquele texto que Jesus vem como ladrão de noite? Mas ele vem com ladrão de noite para quem? Ele vem com ladrão de noite para os ímpios. Porque os ímpios já acreditaram que ele voltou. Ele volta, eles acreditaram. Mas para os santos, para os salvos, eles sabem que Jesus não voltou. Se vigiares, se não vigiares, vireis sobre ti como ladrão. Está escrito na Bíblia. Se não vigiares, vireis sobre ti como ladrão. Para quem vigia, não vem como ladrão. Deus anuncia o dia, a hora da volta de Jesus. Como é que a gente vai saber? Vai saber. E a gente sabe que aquela volta ali é espúria. E ainda mais que ele vem falar que mudou o sábado para o domingo. E vai fazer milagres e curas e não sei o quê. E todo mundo vai ficar com ódio dos fiéis. Deus não vai promover ódio contra ninguém? Bom, um pouco antes da volta espúria de Satanás. A imitação. Tem as pragas. Calma, vocês estão querendo muito decreto. Calma, o decreto está longe. Vem as pragas. Várias pragas tem, não vamos detalhar. Tem pragas que são locais, pragas que são universais. Se todas as pragas fossem universais, não ia sobrar ninguém. Quando cai a primeira praga, a gente sabe que Jesus saiu do Santíssimo. É aí que a gente sabe que Jesus saiu do Santíssimo. Aí acabou o tempo de graça para todos. Um pouco antes de cair a primeira praga, o que os fiéis estão fazendo? Sim. Pregando o quê? Autoclamor. Qual é a pregação do autoclamor? Sai dela, povo meu. As três mensagens angélicas é agora. Na hora do autoclamor, não tem mais três mensagens angélicas. É sai dela, povo meu. Sabe o que é isso? Arrebanhar o povo de Deus e todas as religiões e sem religião. Deus tem fiéis em todos os lugares. A maioria está fora. A maioria do povo de Deus não está na Igreja Adventista. Agora, o autoclamor é para arrebanhar esse povo. E eles vão receber a mensagem do sábado e as mensagens que eles não sabem. Em pouco tempo vão saber tudo e vão passar a pregar junto. com muito ardor. A irmã estava falando isso para ela, né? Com muito ardor. E vai ser um povo unido. E vai morrer muita gente. Muita gente. Muita gente vai morrer nessa época. Mas vão morrer felizes, sabendo que o sono é curto. Feche os olhos e abro e vejo Jesus voltando. Ai, que glória. Que bênção. A morte é lucro. Eles vão sair das suas religiões, dos seus lugares, do mundo inteiro. Já são fiéis. São fiéis porque eles seguem toda a luz que eles conhecem. Quando eles entenderem que isso é manipulação da consciência, que isso é contra os princípios do governo de Deus, que é de livre arbítrio, eles não vão aceitar. Porque ninguém pode impor nada para o outro religioso. Caráter religioso não pode. Religião não pode ser imposta. Essas pessoas estão ligadas com Deus. Elas não aceitam esse tipo de coisa. E elas vão saber de que lado está a verdade. E aí vai ter um povo falando, sai dela, povo meu. Então nós vamos estar onde nesse momento? No sítio, plantando mandioca? Não. Nós vamos estar nas cidades, andando para lá, para cá, pregando. Nessa hora, pode ser que marido fique de um lado, mulher fique do outro. Pode ser que filho fique de um lado, pai fique do outro. Porque um recebe o Espírito Santo, que chama chuva serodia, que é a dotação especial, em grande medida, do Espírito Santo, para as pessoas saírem para pregar com poder e glória. Diz que o rosto das pessoas brilharão como o rosto de Moisés. Imagina o rosto emitindo luz. As crianças pregarão. As crianças pregarão com destemor. Sem medo. Imagina? Você pregando. E as pessoas virão aos milhares. Aos milhares. Porque Deus tem os seus servos em todos os lugares. Enquanto isso, os adventistas que não foram selados estão perseguindo os irmãos. Pai contra filho, filho contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, entregando para a justiça. Vai ser um caos. Se preparem. Não é? Vai ser fácil. Quão bom seria que a família estivesse unida? Quão bom. Mas se não estiver unida, um vai querer entregar o outro. Porque quando não tem o Espírito Santo, acaba o amor. O que aconteceu quando Adão... Adão pecou porque amava Eva. Amava tanto que queria morrer com ela. Assim que pecou, ele pôs culpa em quem? Não, não. Essa mulher... Quando não tem Deus no coração, não tem amor. Não tem amor. Acabou o amor. Não pensa que você vai continuar amando o seu cônjuge. Que você vai continuar amando os seus filhos. Não. Se não tem mais o Espírito Santo, não tem amor. Nem pelos filhos, nem pelo cônjuge. O amor é a tradução da lei. Sim. Bom. A manifestação da felicidade não acabou também. Então estamos agora... Estamos no alto clamor. É muito importante a gente entender que o alto clamor é para pregar. Sai dela, povo meu. Não é para pregar. Arrependa-te. O arrepende-se é agora. A terceira mensagem angélica é agora. Lá sai dela, povo meu. Não é para sair convertendo ímpio. É para buscar arrebanhar o povo de Deus. E quem que vai pregar? Amém. Glória a Deus. Os selados. Os selados que vão pregar. Aqueles que receberam a chuva serodia. Então um pouco antes do alto clamor vem a chuva serodia. Sobre quem cai a chuva serodia? Sobre os selados. Quem vai ser selado? Agora que eu quero ver. Os que estiverem refletindo perfeitamente o caráter de Cristo. Gente. Não sei se eu vou usar. Eu paguei R$16,00 nesse óculos. Não vale a pena. Mas vamos imaginar que fosse um óculos de primeira qualidade. Se eu puser um selo de qualidade nele, ele fica bom? Não. Não fica bom. Não é o selo que transforma o produto. É o produto bom que recebe o selo. Um produto de primeira qualidade que recebe o selo. Os selados não vão ser mudados de caráter porque receberam o selo. Eles só receberam o selo porque eles desenvolveram um caráter perfeito. aí deu sela. Isso é agora. E o selamento, quando é? Depois da sua transformação de caráter. Sim, mas em que data que é? Ah, antes de você. Eu tenho uma pergunta, então, que eu estava me perguntando. Existe, na Apocalipse, fala duas classes, né? 144 mil e uma grande multidão. Então, assim, olhei para trás e vi uma grande multidão. Sim, sim. São duas classes, não é? Sim, mas aonde eles estavam? E a grande multidão... Está aonde? Na terra ou no céu? Não, não foi. João vira e vê. Eles vinham. Mas eles estão aonde, irmã? Eles estão na terra. A grande multidão está no céu, irmã. Eles não estão na terra. Eles estão mortos. A grande multidão está morta. Vivos, na ocasião da voz de Jesus, é só 144 mil. Não se iluda. Não tem grande multidão. Quando ressuscitam os mortos, fiéis, aí é uma grande multidão. Quando ressuscitam os fiéis, desde Abel até 1844, por que não depois de 1844? Porque eles já ressuscitaram antes, na ressuscitância especial. Então, os mortos fiéis, desde Abel até 1844, formam a grande multidão. Mas é só na volta de Jesus na ressurreição. Durante as pragas, no período que Jesus está no céu, não está intercedendo por nós, só tem 144 mil fiéis nessa terra. Esse negócio de grande multidão é uma invenção para apaziguar as pessoas. Não, vai ter uma grande multidão. Se você não estiver nos 144 mil, você está na grande multidão. Não tem grande multidão viva, fiel. Grande multidão está morta. Vivos, fiéis... Gente... Isso. Tem 144 mil que foram da ressurreição especial. Sim. Vão estar juntos. Sim, mas a ressurreição especial é lá no finzinho já. A hora que começam as pragas, começam as pragas, só tem 144 mil fiéis vivos. Só. Só. Eu já acho muito. 144 mil vivos. Porque depois que fecha a porta da graça, ou seja, depois que não existe mais graça para ninguém, qualquer morte entre os fiéis... É honra para Satanás. Glória para Satanás. É glória. E não tem mais... Não tem o efeito. Não tem o efeito nenhum. Enquanto ainda tem o efeito de conversão, Deus permite que essas pessoas sejam mortas. Porque a morte delas pode animar outros a serem... Então, Mauro, então, nos finais do tempo, ou você é um marte, morre como um marte, ou você é um cinturão. Exatamente. Exatamente. Isso é bem interessante. Você viu o menino falando que ia ser presidiário? Ele falou, olha, no final, ia ser presidiário. Então, quando um perder a salvação, o jovem morre, né? Sim. Morrer não é problema. Porque a morte é lucro. A morte é lucro. Então, 144 mil, quando encerrar... A gente fala fechar a porta da graça, eu nem gosto muito dessa expressão. Quando Jesus sai do Santíssimo, Jesus sai do Santíssimo, encerra a intercessão. Tem só 144 mil vivos fiéis neste mundo. A grande multidão ressuscita no último dia. Antes, ressuscita-os da ressurreição especial e no último dia, o restante. Mas é interessante, né? Hoje, se eu morrer em Cristo, entendeu? E eu não falei parte do 144 mil, mas falei parte da grande multidão. Não, da ressurreição especial. Da ressurreição especial. Isso. E que virei... A volta de Jesus. Sim. Vai ouvir o conselho de paz. Se o irmão morrer, fiel, agora, o senhor ressuscita para ouvir Deus anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. Junto com os 144 mil. Então, um pouco... Agora, agora começa a esquentar. se nós estamos no alto clamor, anunciando para o mundo, sai dela povo meu, sendo perseguidos e mortos. Um pouco antes, o que aconteceu? Selamento. O que aconteceu concomitante com o selamento? irmão, nessa situação, os 144 mil estão pregando a mensagem do alfabeto. Sim. Não, todo mundo. Todo mundo. Eles estão fazendo um convite para a saída. Os que vão morrer, irmão, estão pregando também. Não é só os 144 mil que vai ser selado. Muita gente é selada. Irmão, eu acredito que seja literal porque está escrito assim. Não sou eu que faço dedução. Está escrito assim. Os santos vivos, primeiros escritos, página 15. Os santos vivos, em número de 144 mil, ouviram a voz de Deus marcando o dia e a hora da voz de Jesus. Ué, em número de, é quantidade. Outro texto fala assim, o anjo subiu do céu e falou para Jesus, eles estão enumerados e selados. Por que enumerados? Porque tem uma quantidade. Isso não é importante. Se é literal, não é importante. O importante é fazer parte do povo. Eu acredito que seja literal, mas eu não vou nem poder contar. Mas isso não faz diferença. Não faz diferença. Não faz diferença em termos da preparação. Sabe o que é? No fundo, no fundo faz um pouquinho de diferença porque as pessoas, não, é um número simbólico, todo mundo, sabe? Então assim, vai haver a classe de 144 mil fazendo um convite. Sim. Para sair... Não, não é só 144 mil, é um grande número de irmãos que estão fazendo esse convite. Todos os selados. São os mártires. Os que não morreram ainda vão continuar fazendo o convite. Eles vão morrendo ao longo do processo. Vai sobrar só 144 mil. Então vamos falar assim, vamos pensar assim, 10 milhões, vamos só fazer número hipotético. 10 milhões de pessoas estão receberam a chuva cerônia. Hipotético. 10 milhões de pessoas receberam a chuva cerônia. Saem pregar. Nesses se juntam mais 10 milhões, são 20 milhões. Desses morrem tudo, só sobe 144 mil. no final. Mas aquele montão de gente sai para pregar. Então você tem que ser literário? Hã. Tem que ser literário? Sim. Sim, mas não é uma questão que a gente firma pé. Entende? Porque não é importante. O importante é saber o caráter deles e como participar desse povo. Bom, agora vem a parte que é mais interessante porque chega nos nossos dias. o selamento por que por que por que que por que que por que que vem o decreto dominical? Bom, primeira coisa, quem é que faz o decreto dominical? É Deus ou o diabo? É o diabo. Deus já fez um decreto sabático? Ele vai fazer um decreto dominical? Não faz sentido Deus fazer um decreto dominical. Se é o diabo que faz o decreto dominical, por que que ele faz se isso vai despertar a igreja? Lembra das virgens? Dormindo e tal, aí vem o grito, aí vem o noivo, o grito, aí vem o noivo do decreto dominical. Desperta as virgens, agora tal, por que que ele faz um decreto dominical se ele vai despertar uma igreja que está sonolenta, com mundanismo, cheia de de coisas enganosas? Por que? Não está bom assim? Deixa do jeito que está. Não mexe. Estou bem assim. Houve perseguição na história? O que aconteceu na igreja? Purificava. Purificava, purificava. É. O que estava ficando que estava disposto? O diabo sabe que... Ele já sabe que isso acontece na história. O diabo sabe que o dia que tiver o grupo de pessoas que reflita perfeitamente o caráter de Deus, Cristo volta, acaba o tempo dele de vida, porque ele já tem sentença de morte decretada. Só falta o dia da execução. O dia da execução quando é? É depois do milênio. Para ter o milênio tem que ter a volta de Jesus. Para ter a volta de Jesus precisa ter esse povo. Se ele não deixa ter esse povo, ele vai adiando a execução dele. Por isso que tem essa história que vai pecar até o final, que não sei o quê, tudo isso é engano para Satanás viver mais. Mas sim, por que ele faz um decreto minical se ele sabe que isso vai acordar a igreja? Vinícius? Nicolas? Nicolas? Mas como parece Vinícius, gente? Por que o diabo impõe o decreto minical se ele sabe que é um tiro no pé? e não é por saber e perceber que tem muitos cristãos esperando sobre esse decreto minical para fazer digamos assim, tardiamente tomar a decisão que deveria tomar antes? Mas por que o diabo vai fazer isso? Ele quer que as pessoas tomem decisão? Não, não. Não, então. tem muitas pessoas que falam que não vai dar tempo tem pessoas para ficar assim à espera desse decreto para tomar uma decisão. Sim, mas então vamos supor que você é assim mas por que ele vai pôr o decreto para a pessoa tomar a decisão? Mas eu poderia dizer que ele está ansioso para imitar o outro filho? Não. Não? Não, ele não está ansioso para mim. O diabo está bom assim. Quanto mais mornidão mais ele vive deixa quieto não mexe vai lá vamos dormindo vamos dormindo vai aí mundanismo rico, soio de nada tenho falta é assim que ele quer vamos entender isso aí isso é muito importante por que o diabo faz o decreto dominical? Por que tem um povo preparado já? Amém? porque já tem um povo preparado que ele não consegue mais tentar ele tenta não cai tenta não cai tenta não cai tenta não cai vou ter que fustigar esse povo não posso contra eles isso gente é justamente o que faz o homem designado o homem designado leva o bode para o deserto na história do ritual do santuário não é ele Cristo não entrega na mão do homem designado para o homem designado levar para o deserto o bode quem é esse homem designado? é justamente esse povo que não é mais tentado quer dizer que é e não cai mas que não cai mais então o que acontece com a tentação dele? cai por terra e perdeu o poder perdeu e perdeu e perdeu a acusação e ele perdeu a última acusação cai por terra e agora o que que falta para mais nada? o povo de Deus prende Satanás no deserto acabou acabou o tempo dele a última acusação cai por terra e aí vocês estão entendendo? então justamente quando ele não consegue tentar ele não consegue que a pessoa caia tentar ele consegue como ele não consegue fazer com que as pessoas caiam então ele vai ao extremo ação desesperada é ação desesperada sim vai por então é isso tem um povo preparado que não cai mais nas ciladas do inimigo e ele fica sem saber o que fazer desesperado chegou a minha época agora ele sabe sabe tudo muito mais que nós sabe tem tudo texto para essas coisas tudo texto chegou o meu fim o que que ele vai fazer? vou fustigar esse povo o que ele fez com Jó Jó é fiel tentou de todo jeito não consigo vou fustigar vou fustigar o exemplo está aí Jó é o povo fiel então ele vai fustigar esse povo vai fustigar e o Senhor vai permitir mas eles são fiéis eles não vão cair então o que que está faltando? está faltando eu e você nos prepararmos mas tem que ser completamente não pode ser meia boca não dá para adorar o Senhor e a mamon e a nossa tentação maior não é traficar droga não é fazer aborto não é vender armas não é assaltar banco eu duvido eu duvido que você caia em uma tentação de assaltar banco mas não vai cair sem chance sem chance o cara vai lá não eu tenho uma equipe aqui você não vai cair você já corre légua mas ele te pega para você trabalhar muito ele te pega inclusive para a igreja três cargos dois cargos não sei o que comissão não sei o que lá o que que acontece? o nosso espiritório vai lá embaixo porque a gente faz coisa boa no lugar da essencial lembra que eu fiz aquela palestra? sente coisa boa tira o lugar da essencial Marta, Marta trabalhando para Jesus e a Maria escolheu a boa parte então nós precisamos irmão não cair na tentação da cilada dos cuidados da vida cuidados da vida vai tirar muito Adventista do céu porque está trabalhando em coisa boa arrumando o galpão pintando não sei o que fazendo comida limpando só que a gente perdeu a comunhão tem que ter comunhão tem que ter hora para conversar com Deus precisa ler a sua palavra estudar anotar arriscar sublinhar meditar olha aqui eu vou ler um trechinho para vocês pequenininho a capacidade espiritual mental e física a influência posição posses afeições simpatias vou ler de novo a capacidade espiritual mental e física a influência posição posses afeição simpatias são todos preciosos talentos a serem usados na causa do mestre para a salvação de almas pelas quais Cristo morreu o que é para a gente fazer com os nossos talentos o que é para fazer com as nossas posses com a nossa posição com a nossa capacidade é para salvar pessoas não é para a gente fazer capital não é para a gente fazer patrimônio não é para a gente vocês estão entendendo como a gente está equivocado a gente quer eu estou falando por mim eu queria me aposentar aos 45 anos e eu estava caminhando para isso para quê? para ficar viajando pelo mundo que vida mais egoísta trabalhar 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 para depois passear 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 o que está falando aqui? que tudo isso que Deus nos deu é para a salvação de almas para as quais Cristo morreu o seu trabalho precisa ser salvar almas e começar por onde? para essas crianças aí que estão no seu colo esse é o seu trabalho viu Vinícius? Nicolas fica sonhando com sabe salvar a alma Senhor me dá uma alma senão eu morro sai procurando pessoas para salvar eu saio outro dia esqueci os livros eu fiquei desesperado esqueci os livros esqueci de levar os livros pensa num homem triste pode achamos um ainda deu para uma pessoa eu não sei quando esses livros vão frutificar para a glória de Deus uma senhora pegou um livro conhecida chamada Carlota alguém pôs um folhetinho na caixa postal dela mas não importa pôs um folhetinho lá essa mulher abriu a caixa do correio pegou o folhetinho e enfiou numa gaveta na gaveta dos remédios um dia resolveu se matar abriu a gaveta dos remédios para se encher de medicamento e morrer viu o folhetinho ali e leu e procurou a igreja e encontrou Jesus folhetinho folhetinho a gente não sabe lança teu pão sobre as águas depois de muitos dias encontrar a gente não sabe onde vai prosperar a semente cai na beira do caminho no espinho na pedra e na terra boa a gente não sabe onde vai cair temos que espalhar a semente você vai viajar do seu lado quem que sentou é um candidato para o céu você vai no mecânico você vai consertar seu carro não vai você vai evangelizar o mecânico você vai fazer compras no mercado você não vai fazer compras no mercado você vai lá testemunhar para o cara que pesa para a pessoa que passa no caixa para o cara que embala entende é isso você tem que estar olhando Senhor me mostra quem que eu posso evangelizar e não é só dar folheto se a gente dá porque não tem mas sentou com alguém conversa puxa assunto leva para o lado espiritual tem tantos meios para fazer isso sei que a minha esposa é difícil para ela mas talvez por isso nós estamos casados ela não gosta de conversar com as pessoas mas não precisa vou falar para vocês não é mérito nenhum é Deus que dá uma pessoa no metrô veja uma situação que aconteceu uma pessoa no metrô com fone de ouvido com olhos fechados aí a outra pessoa que estava do lado cotucou nele não, isso foi ele a mim não era para contar meu amor eu não queria contar que era eu ela vai e entrega eu não queria falar com ninguém ele já estava claro estava na dele lá com olho fechado que eu estou aqui ele estava em outro mundo o Mauro tu, 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 tu gente, não sei eu vou ser espancado aqui no metrô no metrô em São Paulo aí o Mauro entrega um folheto você sabe sobre o juízo esse dia vai chegar viu para você e para mim você tem que estar preparado o cara tomou o maior susto ele estava no mundo da lua tu, tu, tu caiu aí o Mauro ainda te dá uma mensagem de juízo de juízo olha você vai passar por ele o cara olhou assim e o creme isso aqui eu, né porque essa cara me chama mas ele tem coragem de fazer isso eu não tenho quando a pessoa estava a morrer deu um empurrão né para não morrer para não morrer empurrão para trás fora do abismo então a gente não sabe temos que aproveitar os momentos a pessoa que está do seu lado eu fico pensando gente, mas a pessoa do meu lado aqui será que eu vou ter outra oportunidade? é uma pessoa por quem Cristo morreu o que eu posso fazer Senhor tem poucos minutos olha, eu vou contar para vocês essa aí me caguetou não era para falar mas eu fui para a Itália no casamento da minha filha e depois fui levar meu irmão para a estação para o aeroporto ele alugou um carro eu fui lá com o carro junto devolvemos o carro e eu voltei de trem peguei um ônibus até a estação do aeroporto até a estação e na estação eu fui comprar o bilhete só que a fila do guichê estava muito grande eu fui comprar na máquina foi muito engraçado que eu apertei um botão errado lá veio em árabe eu nem conseguia voltar o menu porque estava em árabe mas tudo bem acabou voltando para o italiano aí eu pedi a passagem este trem parte em menos de 20 minutos quer continuar? sim tá saiu o bilhetinho lá bom eu sabia que o trem ia sair em menos de 20 minutos só que lá é o seguinte você compra da estação A até a estação B aí você vai no quadro não tem isso tem a origem tem a origem inicial do trem e o final do trem você comprou uma passagem que está no meio você não sabe qual trem que é eu não conheço as linhas aí eu fui perguntar para uma pessoa da companhia uniformizada tal senhor eu comprei essa passagem qual é o dos trens aí? ele olhou para a minha passagem olhou para lá binário tal é binário plataforma tal aí eu vi lá a saída do trem era mais de uma hora não pode ser quando eu comprei falava que era 20 minutos não pode ser aquele aí perguntei para uma senhora também uniformizada aí ela falou tal trem beleza aí fui lá esse faltava menos de 20 minutos aí eu fui para o binário para a plataforma antes de entrar eu fiquei meio desconfiado ainda para quem não tinha ninguém para perguntar eu entrei tinha banco de frente para frente aqueles bancos que ficavam olhando para o outro três do lado três do outro eu perguntei para os seis que estavam ali esse trem a minha filha me ensinou nunca pergunta se o trem passa pergunta se o trem para porque você pergunta se o trem passa ele fala passa aí o trem passa e não para você está lá dentro eles falam desse jeito ela já dançou com isso mas você falou você perguntou se passava passou está passando só que não tem como descer então eu perguntei se o trem para em Chezena que é a cidade para um rapaz lá falou para sim beleza eu sentei no outro banco e fiquei é uma hora e vinte por aí uma hora e meia até Chezena de trem deu uma hora e quinze uma hora e vinte não tinha chegado na estação grande que Forli é uma estação grande antes não tinha chegado eu falei tem coisa errada nesse negócio aqui está muito nisso tinha saído dos seis tinha saído cinco só tinha ficado o rapaz que me deu a informação eu mudei para o banco dele falei olha desculpa mas é já passou tanto tempo não chegou Forli Chezena ainda está vinte minutos para frente de Forli e eu estou preocupado de o que está acontecendo ele pegou o celular dele aquele escândalo que está ali não faz te dei informação errada desculpa esse trem nem passa em Chezena como assim? é eu peguei o trem errado e o rapaz me deu a informação errada por isso que eu peguei o trem errado a mulher me deu a informação errada por isso que eu peguei o trem errado aí ele falou assim eu falei como é que eu vou fazer um momentinho olha você tem que ir até o fim da linha aí eu teria que pagar mais porque eu peguei o bilhete só um pedaço é longe aí lá vai ter um outro trem tal hora que vai voltar para cá eu ia chegar em vez de chegar seis da tarde ia chegar onze da noite ia pagar bastante mais porque eu ia ter que fazer uma viagem para Rimini e até Rimini depois de Rimini para Chezena aí eu falei para ele não fica fica tranquilo não tem problema eu sou quer de ter tranquilo eu não falei em espanhol fica tranquilo que isso acontece o importante é que a gente está vivo essas coisas só acontecem com pessoas vivas aí me deu assim qual que é a próxima estação? é a Chezenático Chezenático fica a vinte quilômetros de Chezena desço lá ligo para minha filha para a sogra dela vai buscar vinte quilômetros falei você me empresta o seu wi-fi para eu poder falar que eu vou descer nessa estação aí ele falou não usa meu telefone já deu o telefone para eu usar eu liguei para a sogra da minha filha falou estou saindo agora daqui você vai chegar comigo eu vou chegar junto com você tinha vinte minutos para chegar quinze minutos vinte minutos bom aí tudo certo desço em Chezenático minha sogra a Isa me busca lá e tudo resolvido devolvi o telefone para ele pensei senhor não foi à toa que eu entrei nesse trem esse rapaz está aí e o que eu falo para ele em quinze minutos aí eu falei vou ter que falar alguma coisa para esse rapaz você conhece a igreja de 27º dia eu nunca ouvi falar falei pois é então eu vou te dizer e falei de Gênesis a Apocalipse em quinze minutos o que eu podia falar tal e tal e tal e tal e falei o que eu podia falar e falei os meus filhos eles trabalham perguntei de onde que ele era ele falou eu sou de como é que chamou ah não perguntou não perguntei de onde ele era não falei os meus filhos eles estão distribuindo um livro que chama O Grande Conflito e eles e eles eu acho que é muito importante você ler esse livro você gostaria de de receber um eu posso botar você me dá o seu contato eu já tinha o contato a hora que eu liguei já gravou no telefone mas para não ser indelicado pedir o contato você podia me dar o seu contato eu peço para eles falarem com você para eles se entregarem o livro acho que é muito importante você ler esse livro você vai ficar bem ciente desse resumo que eu te falei vai ter bem expandido e tal eles estão fazendo uma distribuição desse livro em como é que chama o país é um país dentro da Itália não outro Mônaco é para o norte São Marino eles estão fazendo um trabalho em São Marino eles estão distribuindo esse livro em São Marino só que tiveram um problema lá porque eles não conhecem ninguém em São Marino e eles a polícia não deixou eles mais distribuírem lá o livro porque eles não conhecem ninguém lá e tal eu sou são marinense agora eu estou entendendo porque eu amei o trânsito eu sou São Marino eu vou fazer contato com sua filha e vou lá pegar o livro na casa deles beleza chegou a meditação não deu para falar muito desci esse rapaz ligou para a Mariana para o Samuel marcou de buscar o livro lá e eles convidaram ele para almoçar eu falei não, não eu não vou almoçar eu só vou passar e pegar o livro vou passar às 11 horas da manhã e não vou ficar para almoçar ele chegou às 11 saiu às 4 da tarde e almoçou a Mariana ele almoçou e eu não tinha preparado nada de fazer as pressas mas tudo bem filho não se incomode barba, cabelo e bigode sabe o que é isso? ele gosta ele é estudante de medicina ama história antiga gosta da dieta natural quer dizer tudo a ver e aí ele falou para a Mariana sabe o que mais me impressiona? sabe porque eu dei informação errada para o teu pai? é porque eu estava no trem errado eu também estava no trem errado então eu fico passando assim Deus tem os seus fiéis e Deus está buscando os seus fiéis e nós temos que estar à disposição de Deus mesmo que seja pegando um trem errado então não duvide de poder se você orar pedindo para Deus Senhor me dá pessoas me dá almas eu preciso fazer isso aqui Senhor eu preciso aqui eu preciso usar os meus talentos para a salvação de almas pelas quais Cristo morreu é só para isso que nós estamos aqui é para isso que você está aqui filho é para isso que nossos filhos estão aqui não é para ser engenheiro advogado médico é TI não é para isso nós estamos para salvar pessoas a espada na mão a espada na mão e a bíblia na outra eu 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 sempre escolhi assento eu gosto frente e corredor sai rápido aí eu falei Senhor eu não vou mais escolher assento eu deixo o Senhor escolher para mim porque o Senhor me põe do lado de alguém que precisa escolher saber a verdade então deixa nas tuas mãos primeira viagem eu já fui assim certo de que ia sentado lá de alguém que estaria esperando a verdade entrei já tinha dois sentados lá eu era do corredor entrei cumprimentei não me responderam estavam tão não foi falta do Cassandra estavam conectados assim conversando com outro que nem perceberam a minha chegada eu também não ia bater nas costas do cara para falar boa tarde bom e aí eu fiquei sentei sentei fiquei esperando já eu estava armado já estava armado já fui pronto para para e não tinha jeito eu eu vi que eles estavam conversando sobre economia eu não conseguia entrar o cara o cara estava assim ó assim falando com outro não dava jeito bom aí chegou a hora da comida naquela época ainda eles serviam comida boa algumas aí o que eu pedi comida vegetariana geralmente eles anunciam depois eles servem todo mundo aí senhor fulano e tal se identifique aí você identifique aí vai o seu pratinho vegetariano naquele dia foi o contrário pediram antes senhor Mauro Carnassal de favor identificar aí senhor veja uma comida hum pensa num trembão caprichado aspargo que pratão feio bonito coisa linda e aí começou o serviço de bordo eles começam né pular os dois não ofereceram comida para os dois eu percebi que eles não ofereceram chamei o comissário desculpa os senhores aqui não foram servidos perdão rapaz perdão sabe o que é a gente serve da janela para o corredor como eu vi o senhor servido eu entendi que o meu colega já tinha oferecido e eles tinham dispensado a refeição mas meu perdão está aqui a refeição de vocês quando eles abriram lá a marmitinha deles lá comidinha de gato negocinho de arroz um hamburguinho assim uma cenourinha sorrindo sabe é eles põem a cenourinha tortinha assim fazendo careta assim mas não tem nada ali é só enfeite comida mesmo não tem eles olharam para a comida deles olharam para a minha olharam para a deles olharam para a minha falou o senhor é da companhia? bom me serviram comida melhor eu chamei os comissários para atendê-los eles deduziram que era da companhia falei ah não sou da companhia por que a sua comida é tão melhor que a nossa? aí deixou quicando deixou quicando na área com o goleiro caído mas foi só totó não precisou nem driblar ninguém só puff aí eu comecei em Gênesis comecei em Gênesis na criação falei olhos do fabricante olhos do fabricante como assim? o fabricante do ser humano deixou o diesel deixou o combustível para ele se alimentar qual é o combustível do ser humano? é esse e tal e fomos conversando 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 eles eram professores da USP de economia os dois professores da USP nunca tinham falado de adventistas nunca tinham ouvido falar da lei de Deus nunca ouviram falar da lei de Deus que tinha 10 mandamentos tem gente nesse mundo que nunca ouviu falar 10 mandamentos tem filme de 10 mandamentos os caras não sabem mas o senhor me pôs ali eu já estava injuriado que eu não conseguia falar com eles mas teve um momento certo teve uma outra vez que eu aceitei do lado do rapaz entrei e estava também uma viagem longa com aquele negocinho tampa olho fone ah, essa vítima não vai ficar assim não ah, barba, cabelo e bigode estava indo para Portugal para fazer mestrado em Coimbra de direito até lá você vai ouvir a palavra de Deus que problema mas assim então o senhor vai colocando a gente se a gente orar ele coloca a gente onde nós podemos testemunhar dele vou contar mais ah, tem 5 minutos ainda o meu genro a gente acabou a história de 3 pacientes ah, chegou no selamento meu amor agora o selamento precisamos ser selados o que que precisa para o selamento consagração comunhão é isso tem dia não ah, sim os adventistas são julgados antes antes está aí na Bíblia tudo isso tem texto se eu for todos os textos a gente passa uma semana os adventistas são julgados antes por que? a Bíblia diz o juízo começará pela casa de Deus pelos mais velhos que estão diante da minha casa quando acaba o juízo da casa de Deus já tem um grupo selado e um grupo que foi um grupo grande que foi está perdido esse grupo selado recebe a chuva serodia para fazer o que? para chamar os de fora então ainda tem chance para os de fora tem um texto que fala assim a mão está estendida para salvar enquanto a porta está fechada para os outros que rejeitaram a luz entendeu? que bom por que? pensa o seguinte eu fui julgado eu sou mais velho aqui eu fui julgado depois outro depois outro meu pai depois outro depois outro chega na pequenina acabou o adventista os adventistas julgados já estão selados ou não o grupo selado já recebe a chuva serodia para fazer o que com a chuva serodia? essa porta da graça fechou para todo mundo não fechou para todo mundo tem uma renca que não foi julgado ainda agora conforme eles vão sendo alcançados vão sendo julgados todo mundo vai decidir entre a luz e as trevas todo mundo vai decidir quando o último decidir aí Jesus sai do Santíssimo aí acabou para todo mundo e aí é perseguição aí foge aí que é a hora de fugir a hora de fugir não é agora a gente não foge para o campo a gente muda para o campo para desenvolver o caráter para Deus a fuga é só depois da primeira praga as pessoas falam eu tenho um sermão que é fugir para os montes ou mudar para o campo é confusão ah tem que fugir fugir nada o decreto munical não é para fugir o decreto munical é para pregar na cidade quando é que você foge? na praga na praga você foge é um decreto de morte decreto de morte não adianta você não vai fugir você está encurralado filho não tem para onde fugir é só orar o senhor entendeu? está confuso não um pouquinho né tem bastante coisa mas está é porque você está pegando assim sabe está pegando assim aquela enxurrada assim enxurrada é mas é assim mesmo você está pegando coisa que está pegando coisa que tem adventista há 40 anos que não ouviu então decreto munical o que que precisa ficar bem gravado decreto munical quando sair esquece não tem mais não tem mais chance para adventista já era filho já era pode correr vai buscar azeite você vai encontrar sabe quem é o azeite? com o diabo porque elas conseguiram azeite tanto que voltaram voltaram bateram na porta o que que elas ouviram? não vos conheço não tem azeite depois do decreto munical para adventista não tem azeite é agora o azeite é agora por isso por favor reduz sua carga horária reduz o seu o seu foco reduz a sua ambição por lucro aliás elimina sabe essa preocupação com o futuro com a aposentadoria com ganhar mais com comprar minimiza tira tira as amarras sabe alivia eu já pedi tantas vezes que eu me arrependi pedi perdão a Deus já tanta coisa que eu já acumulei que não precisava hoje é um estorvo está estorvo tanta coisa aí que precisa sabe a irmã anunciou um monte de coisa aí para vender tem muito mais para anunciar porque acumula 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 só dá trabalho a gente vai ficar com a mochila a mochila vai sair com a mochila você quer o que? vai guardar o que? vai ter que deixar a mochila você vai sair para dar alto clamor com o que? com a carruagem? entendeu? vai sair para dar alto clamor com o rosto brilhando é isso que importa o rosto brilhando as crianças vão falar se precisar vão falar em língua estrangeira entende? essa nós temos que estar preparados para o selamento porque a gente não sabe a hora do selamento pode ser a qualquer momento dois estarão no campo um será tomado um será deixado estarão dois na cama um será tomado sabe o que é isso? que é a salvação individual e outra é um momento do cotidiano que não tem nada de diferente a gente vai segunda-feira fazer alguma coisa não sei se o meu nome vai estar sendo passado terça-feira eu vou para Pozo Alegre não sei se é nesse dia que meu nome vai ser passado não sei a gente não sabe por isso que não pode adiar ah, eu vou terminar vou me aposentar ah, eu vou esperar vender a casa ah, eu vou esperar o filho formar ah, eu vou esperar o meu pai morrer porque, sabe tem que estar cuidando o velhinho não, não tem nada de esperar ninguém muda vai para o campo o senhor proverá eu sou atendido aqui muito mais rápido do que qualquer pessoa em São Paulo em 15 minutos 20 minutos eu estou no pronto-socorro e sou atendido de imediato nunca peguei fila lá agora, vai em São Paulo ser atendido vai em uma cidade grande vê quanto tempo você leva para chegar e depois para ser atendido sim, sim tá bom quanto que o irmão gastou para morar no campo? só escuta quanto que o irmão gastou para morar no campo? que casa que o irmão comprou? tá morando no campo não é quem souber a irmã tem que procurar a irmã tem que procurar a irmã tem que procurar não é assim vai atrás liga para o ministério liga para o outro ministério liga para as pessoas tem um irmão aqui que recebeu um sítio de graça para morar porque as pessoas só queriam alguém para cuidar não queria inquilino não queria caseiro eu quero alguém só para não para ficar lá para não ter invasão se o irmão souber de algum então aí fala para mim quem mais souber aí por favor irmã e essa tem que ficar molando todo mundo tudo você fala eu estou procurando põe nos grupos põe no facebook põe anúncio põe no jornal fala na igreja fala com todo mundo não é errado não isso é requerido porque mostra a sua vontade de fazer as coisas irmã se você estivesse com câncer vamos supor que você estivesse com câncer se você estivesse com câncer que só tinha um remédio para ele salvar esse remédio existe mas é raro tá o remédio XYZ existe em algum lugar o que você faria se alguém souber me avisa não ia fazer isso não você tem esse remédio você ia ligar para todas as farmácias para todos os centros de saúde para tudo quanto é lugar você tem esse remédio estou indo buscar guarda é isso aí que a gente tem que fazer entendeu vai atrás as pessoas que vão atrás Deus abre as portas não pode ficar esperando o senhor o dia que vender minha casa aí não põe nem anúncio acho que Deus vai mandar o comprador para bater palma você tem uma casa para vender não é assim entendeu tem que fazer a nossa parte o que Deus falou para o Israel marche marche se é vontade de Deus e eu quero servir a fazer a vontade de Deus o que falta sim ora ora jejua clama suplica senhor tira daqui convence o cabeçudo do meu marido e comigo entendeu convence convence é mas olha irmão não fica molando muito não só oração em silêncio porque se ficar molando muito pega a birra e não vai entendeu sim o marido não se ficar lá buzinando 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 aí o cara fica então seja a melhor esposa do mundo ora jejua o bilagre acontece aconteceu comigo essa aqui orou muito orou muito orou muito Deus me deu uma situação lá que eu deixei de ser carnívoro de um dia para o outro então Deus pode fazer se fez comigo pode fazer qualquer pessoa Daniel Spencer esteve aqui na nossa casa ele falou assim para a esposa quando me conheceu qualquer pessoa nessa Hortolândia eu acredito que pode se converter menos aquele tal de Mauro Carnaçalho aquele gordo lá ele falou isso aí então se Deus pode fazer isso comigo pode fazer com qualquer pessoa você pensa que eu era bonzinho, queridinho, não bom o que eu queria terminar com a história do Davidson o Davidson tinha um Siena o Siena é um carro esse Siena ele tinha um defeito ele andava bem, de repente parava morria, não sabia porquê aí esperava, dava uma partida pegava e andava mais um tanto, dois dias, três dias às vezes mais, de repente parava uma, duas vezes no dia, ele não sabia o que era ele queria vender o carro, eu falava, mas não posso vender assim mesmo que a pessoa não perceba o defeito na hora, vai dar mais pra frente e é desonesto, não posso fazer isso e se eu falar que tem um defeito que eu não sei o que é o cara não vai querer pagar nada pelo carro então eu vou ter que consertar esse carro aí levou o carro pra consertar aqui em Itapeva o cara cobrou falou que tava bom e não tava andou mais um pouco aí levou em extrema mesma coisa não deu certo tudo paga, tudo demora tem que levar com dois carros, voltar com um buscar no outro dia tudo custoso aí levou em Bragança lá em Bragança o cara falou que tinha que trocar o módulo o cara do Pabu trocou o módulo não adiantou nada mesmo defeito aí levou em São Paulo levou em São Paulo deixou o carro lá quando foi buscar o carro o sujeito falou não, seu carro tá bom o defeito era esse foi resolvido garanto pra você e realmente o carro tava bom só que ele falou assim olha eu vi um livro aqui na porta do seu carro aqui se desculpa eu fiquei curioso e peguei pra ler grande conflito eu vi que nesse livro fala da guarda do sábado e a minha igreja guarda o sábado e eu não sabia que existia outra igreja que guardava o sábado misericórdia em São Paulo em São Paulo o cara na zona sul não sabia que tem gente que guarda o sábado ele era de uma igreja evangélica pentecostal não sei evangélica essas igrejas que só tem uma igreja e ele estudando sozinho a Bíblia com oração descobriu o sábado na Bíblia falou pros membros e todos passaram a guardar o sábado mais ou menos assim posso estar errando algum detalhe da história mas com certeza aí ele achou que era só a igreja dele que guardava o sábado aí ele agora encontra o sábado num povo que já vem desde Adão guardando o sábado ele ficou super feliz bom, foi sopa no mel aí foi coisa agora eu pergunto pra vocês por que esse carro não arrumou Itapeva? por que esse carro não arrumou a extrema? por que esse carro não arrumou a embargança? por que esse carro teve que ir pra São Paulo? porque Deus precisava de um servo pra testemunhar pra esse homem aí você fica reclamando que deu certo e não deu errado a máquina estourou o motor a máquina estourou o motor porque agora eu vou ter oportunidade de falar com alguém que vai fazer motor eu não sei louvado seja o Senhor não pode reclamar de nada nós estamos aqui pra salvar pessoas não é pra arrumar a máquina tá entendendo? a geladeira tudo quebrada vai vir alguém aqui que vai arrumar a geladeira e nós vai ser uma benção aí o que aconteceu? meu genro botou o carro pra vender anunciou na OLX por 13 mil reais aí a pessoa ligou pra ele falou tem uma proposta você aceita? pode falar pago 16,5 sabe quanto que ele gastou? meu genro e o Zé Planilha ele até quando espirra põe na planilha espirrei tal hora põe tudo lá ele sabia o gasto dele certinho com o carro ele gastou 3.500 com o carro pra consertar o carro o carro dele valia 13 mil e Deus mandou o comprador por 16,5 eu nunca vi ninguém pagar mais num carro do que está ofertado a pessoa depois depois deu o dinheiro na conta dele e viu o carro depois encontrou com ele no cartório em São Paulo pô, me encontro no cartório mas eu vou pagando porque eu quero já acertar isso aí isso não existe isso não existe aí você vai duvidar de Deus você vai reclamar que seu carro não consertou que quebrou os nossos talentos são pra salvar pessoas a começar da nossa família a começar do meu esposo da minha esposa do meu filho como é que se ganha o marido em silêncio com oração e sendo a melhor esposa como é que se ganha a esposa em silêncio com oração e sendo o melhor marido melhor marido não é ser bonzinho é ser o melhor marido mesmo que seja desprezado mesmo que você seja humilhado devolva com boas obras com amor como Cristo tomou a igreja a mulher mesmo jeito mesmo jeito é com 50 mais uma como é que chama aquele pastor que pregou lá no pregou até 10 séves né ele falou é tio Wilson tô com ele os séves daquele pastor que pregou nos séves no negócio de família é um pastor que veio dos Estados Unidos que é do ele era do Heartland ele pregou tá na internet eu não lembro a gente podia pegar pra pôr no nosso canal porque é interessante ele tava contando de uma família um casal que o marido bebia e a mulher era adventista e ele humilhava muito a mulher e ela sempre orando por ele ela levantava a noite pra orar aos pés da cama e ele acordava às vezes tá orando por mim tá perdendo tempo bem ogro mesmo e sempre troglodita sempre ruim aí ele bebia chegava bêbado em casa sabe como é que é bêbado né às vezes umita às vezes não tem condições ela tratando bem sempre esperando com comidinha pronta sempre carinhosa nunca reclamou um dia ele levou uma prostituta pra casa ele falou pra mulher que era pra fazer comida pros dois e ela fez e ele começou a debochar da aparência da mulher eu sei que tá difícil né irmã eu sei que ele começou debochar da aparência da mulher em relação a da moça que tava com ele olha essa feia essa horrorosa você como é linda e a moça e a senhora ali servindo os dois Deus dá poder Deus dá poder Deus dá poder e ele foi ele foi ao máximo mas o diabo não tem limites pra maldade quando ele quer fustigar um filho de Deus ele não tem limite mas o senhor onde abundou o pecado superabundo a graça Deus dá poder pra passar por isso eu fico imaginando na minha vida eu não sei eu não teria condições mas Deus dá poder pensar em mim não tem poder mas Deus dá poder eu sei que um dia esse homem no bar contando pros amigos cada um falando das suas esposas e as esposas e os maridos falando que a esposa fazia isso fazia aquilo fazia aquilo e ele falou minha esposa minha esposa me trata assim minha esposa eu fiz isso ela fez assim você está casado com um ser humano você está casado com uma santa sua mulher é uma santa não sei como você tem coragem de tratá-la desse jeito as nossas esposas fazem isso 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 a sua mulher te trata assim ela é uma santa e o cara se tocou com aquilo você vê Deus às vezes pedra pra aclamar ele chegou em casa tocado ele falou pra esposa senhora estou muito arrependido do que eu fiz pra você até hoje queria te pedir perdão e falou vou mudar de vida vou parar de beber e vou ser um bom marido e cumpriu o que falou e se apegou com Cristo e se batizou e pouco tempo a esposa morreu e ele dando testemunho ele fala assim eu tenho obrigação de ser fiel porque eu quero que a minha esposa veja o fruto do sofrimento dela do trabalho dela no céu é um americano eu quero que a minha esposa veja o fruto do seu trabalho que não foi em vão que ela sofreu não foi em vão quanto vale uma alma será que não valeu o sofrimento dela a humilhação pensa na humilhação será que não valeu Jesus viria pra esse mundo salvar só Eva se fosse só ela que tivesse pecado ele viria pra morrer por ela e a gente não pode sofrer pelo cônjuge amar como Cristo amou a igreja amar como Cristo amou a igreja como é que Cristo amou a igreja? quando ela ela o matou a igreja matou a Cristo ele amou a igreja quando ela era rebelde como é que tem que ser com o nosso cônjuge? com os nossos irmãos com os nossos filhos afastados clamor jejum oração e amor é isso que só o amor convence mais nada argumento não convence eu posso ler 20 vezes esse texto pra vocês vocês podem decorar posso pôr num papelzinho e entregar pra vocês não adianta não adianta é o Espírito Santo que convence Lázaro ressuscitou membros do Sinédrio viram a ressurreição o que que eles fizeram? se reuniram pra votar a morte de Jesus e de Lázaro vão matar Lázaro pra acabar com a prova quando a pessoa não tem o Espírito Santo nenhum nada convence quem é? então é é isso aí que o Senhor nos ajude não é fácil mas Jesus não falou que é fácil Ele falou que ia ser difícil mas Ele falou que ia dar poder Ele não enganou a gente mas Ele falou assim o meu jugo é suave e o meu fardo é leve porque o jugo de Satanás é muito mais pesado o dele é jugo mas é suave e leve por quê? porque Ele ajuda a carregar os mártires enquanto a minha esposa vem vou contar a última essa é a última Carpinho para as crianças vou contar vocês conhecem o Carpinho? Carpinho é o Policarpo aqui é meu amigo que chama ele de Carpinho o Policarpo foi o último homem a conhecer um discípulo vivo ele era discípulo de João João foi o discípulo que viveu mais tempo Policarpo era a última pessoa nesse mundo que tinha visto um discípulo vivo e a influência dele era muito forte sobre as pessoas porque ele conheceu João e ele fazia muito pelo evangelho por onde passava e Roma estava muito revoltada com o Policarpo e queria caçá-lo só que não conseguia pegá-lo foram pegar Policarpo aos 85 anos de idade prenderam Policarpo levaram para o imperador reuniu lá o Coliseu Policarpo quando o imperador chegou e viu aquele senhorzinho de 85 anos cabelinho branco idoso ficou com dó dele você que é o terror de Roma roxo de ação faz o seguinte vamos resolver isso aí se vira para a multidão xinga Jesus e pode ir embora ele falou eu não posso fazer isso eu não posso xingar quem deu a sua vida por mim e me amou tanto bom, então você vai morrer aí o povo já juntou lenha já mudou aquela muvuca ele falou assim eu tenho um pedido eu não quero ser amarrado vocês imaginam alguém morrer queimado sem ser amarrado você já encostou a mão na panela quente alguma coisa você nem pensa você vai de retro rapidinho o cérebro é automático uma pessoa não existe não existe pessoa capaz de ficar em cima de uma fogueira serena e morrer queimado não existe é só o poder de Deus eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou isso para ele não foi exibição e ele morreu queimado sem ser amarrado com semblante sereno muitos na multidão se converteram por causa daquilo tem um poder tem um poder que a gente desconhece que essa pessoa tem esse foi o outro uso né também põe na minha frente vem aqui põe na frente não precisa ser por trás isso aí então o Senhor pode nos usar agora policarpo com certeza Deus deu poder para ele não sentir dor e quando ele ressuscitar ele vai ver o quanto de estrelas ele vai ter na coroa em função daquela morte que ele passou gente o importante dessa história toda é o hoje o hoje a gente tem que estar preparado para a morte hoje os nossos filhos tem que estar preparados o Senhor vai tirar muitas crianças pais estejam preparados para perder seus filhos se o Senhor assim entender não lamente isso Deus o Senhor está preservando isso para te entregar na manhã da ressurreição porque eles não vão ter capacidade de passar por essas coisas entende? não lamente Tchau 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 Obrigado.